Bom, vai ser interessante a gente observar o quanto Augusto Aras ainda tem de espinha dorsal, né? Ou se ele está disposto a demonstrar que ainda possui algum tipo de independência e que entende que a Procuradoria-Geral da República é um órgão independente do governo e não um puxadinho do Palácio do Planalto. O mais provável, isso não é informação, mas uma percepção, é que Aras não embarque nesse discurso golpista de Bolsonaro e dê um jeito de engavetar esse pedido de investigação sem que as suas digitais estejam no envelope, como, por exemplo, transferindo essa responsabilidade para a sub dele, a Procuradora Lindor Araújo. Bolsonaro provavelmente nem imagina que terá sucesso nessa empreitada, mas a ideia é manter a corda esticada o tempo todo, jogar um copo de sangue diário para sua base mais sectária ao mostrar que está enfrentando o sistema, o establishment, as pessoas que não o deixam governar, a ditadura do STF, blá, 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 aquela papagaiada toda, visando, obviamente, o tensionamento máximo para 2 de outubro quando acontece o primeiro turno das eleições. Não tenho expectativa e ficaria muito surpreso e assustado se o PGR se dobrasse a essa tentativa, mais uma tentativa sem o menor propósito e sem a menor base jurídica de Bolsonaro para enquadrar Alexandre de Moraes por abuso de autoridade.